Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo venho com a análise que preparei para o capítulo 350 da série Imanet, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passar para o nosso vídeo. E Iman chega na sala. Olhe para o anel dele. Lembre-se do que Seher disse. Quero o divórcio e Iman fala sozinho, não, não. Ele se lembra de suas experiências passadas com Seher. Os momentos em que ele diz que não me vê por um minuto. No momento em que a ampulheta bate, ela vem à mente. Eu estava preso neste momento, que é metade você, metade eu, e tudo pertence a nós. Iman, nosso templo só pode fluir juntos e permanecer juntos. Ele diz que eu não vou nos deixar vacilar. Duigo e Eli chegam ao escritório. Volcã fica surpreso ao vê-los. Duigo Volcã diz como você está. Firat diz que teve um pequeno apagão e encontrou Ibu. Firat pergunta o que aconteceu. Ali também parou o carro. Diz que há um pequeno problema de energia. Eles voltaram para o escritório porque o chefe havia ligado. Volcã fica surpreso ao saber que não sofreu um acidente. Enquanto Seher olha para o terraço, Zia se aproxima dela. Ele pergunta se você está bem. Diz que o ar está frio e você vai pegar um resfriado. Ele pergunta você se lembra? Não. Mas aprendi a amar ovos. Ele fez todos os tipos de ovos para mim. Zia faz isso. Iman faz tudo porque ama. Seher Zia disse que posso te perguntar uma coisa. Seher diz que somos muito próximos um do outro. Zia não. Eles estavam conectados um ao outro como uma folha como uma árvore. Vocês cresceram abraçados. O tronco da raiz nunca sai da árvore. Você também. E a amante entende mais. A investigação do comissário de emoções saiu limpa. Não foi lançado. Ele não foi suspenso devido ao seu trabalho e antecedentes criminais. Eles saem da sala. A emoção começa a jurar. Ele havia arriscado tudo. Até larguei meu emprego. Ele diz obrigado. Ali, não escrevi nada naquele relatório em que não acreditei. Seher se lembra do que a Eman disse. Ele se lembra do momento em que a Eman, de quem queria se divorciar, não aceitou. Volkan, como isso pode acontecer? Como eles podem não ter um acidente? Diz que tenho certeza de que quebrei os freios. O médico de Volkan queria que ele percebesse sua doença a tempo e o operasse o mais rápido possível. Mas Volkan não aceitou isso. Então ele chama seu tio. Ele é seu médico. Ele decide ir para o hospital. Seher chega a Eman. Eman, eu ia até você. Eu pensei e vamos fazer uma curta viagem o mais rápido possível. Gaziantep é cidade natal de seu pai onde você nasceu. Seher, você pode me ouvir um pouco? Você me disse que sou a pessoa em quem você mais confia. Então eu quero que você me escuta. Estou no fundo de um poço sem fundo. Você está ligando. Ouço sua voz. Mas não consigo falar com você. Minha asa do braço está quebrada. Minhas escadas estão quebradas. Eu tento. Mas eu caio no fundo de novo e de novo. Eu atingi o fundo do poço todas as vezes. Minha realidade é escuridão. Eu sei que você está procurando o que perdeu naquele poço sem fundo. Mas não consigo encontrar a peça que procuras naquele buraco cego. É por isso que quero me divorciar. Eu não posso mais carregar seu amor. É muito pesado. Você é a pessoa que eu mais confio. Por favor me entenda. Por favor, deixe-me só. Ele diz para não carregar mais esse peso em nós dois. Yaman não pode dizer nada. Ele está oficialmente em espera por causa do que se a diz. Olha para a ampulheta. Ele pega. Ele olha para suas fotos. Yaman sai de casa. Ele entra em seu carro. Ali e Duig estão trabalhando no escritório. Ali recebe um telefonema. Frate diz que identificou um endereço onde está a Rustem. Ali e Duig vão embora. Volcan diz que decidiu fazer uma cirurgia. A senhora Serra chega a um lugar seguro. Diz que vais salvar a minha filha. Ele diz que eu confio em você. Faremos o que podermos. Ela diz que vamos salvar sua filha. A pontua e a cuida das flores no jardim. Isso não acontece. Eu não posso crescer. Eu não posso crescer hoje. Não tenho ninguém para me ajudar. Se houvesse uma flor, ela me ajudaria. Não há espaço. Se houvesse flores, ele viria até mim. Eu me pergunto se aconteceu alguma coisa. Ele diz a Sisek. É melhor eu ir ver? Serra sempre se lembra da conversa em que Yaman não aceitou seu pedido de divórcio. Serra diz que não tenho escolha. Yaman também fica no carro. E pense no que Serra disse. Se é que está ajudando Adalete e nos lia na cozinha. Zia está chegando. Diz quantos espinafres existem. Adalete, estes serão pita à tarde. Você diz que não é a mesma comida todos os dias, certo? Diz que há um banquete de pita hoje à noite. Zia diz que tenho trabalho de jardinagem. Não posso terminá-lo. Se é que diz que vou ajudá-lo. Mas primeiro tenho que terminar o trabalho aqui. Zianos Lian disse que você também pode me dar uma faca. Pegue a faca e comece a cortar. Eu ajudei-te. Se é que disse que você ia me ajudar no jardim. O aviso chegou. O homem que procuravam, Rustam, foi encontrado. Volcan pergunta o que aconteceu. Alcançamos a localização da pessoa que procuramos em cara. Ali o inspetor e Duygun chegam a um local onde a pessoa está. Há uma ambulância. Ali pergunta o que aconteceu. A equipe de emergência diz que um homem bébado caiu da varanda. Foi Rustam que caiu. Enquanto Yaman está sentado no carro, Sanger chega. Yaman diz que há um problema. Ele diz que eu posso ir e entra no carro. Eu não posso ir. Sei muito bem para onde quero ir, mas não posso ir. Sanger, o que está parando você? Yaman é um beco sem sair de onde quer que eu vá. Ele quer se divorciar de mim. Mas eu vejo isso tão triste. Não posso quebrá-lo, não posso lavá-lo. Mas também não consigo me soltar. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou escolher se ir ou a felicidade dele. Há lugares onde a lógica de Sanger não se encaixa. Não se preocupe, seu coração fala quando sua mente está em silêncio. Yaman, você é justo e forte pela decisão que tomaremos entre vocês dois. Yaman chega em casa com um pedaço de papel na mão. Sier também está em seu quarto. Yaman bate à sua porta. Sier fica nervoso. Abre a porta. É Yaman. Ele entrega o papel para ela. Sier fica surpreso e olha para o rosto de Yaman. Aqui diz divórcio por mútuo acordo. Yaman sim. Mas vamos falar com você primeiro. Você me disse hoje, eu escutei. Agora me escuta. A hora de vencer está próxima. Precisamos de ajuda médica para isso. Todas as outras decisões estão erradas. Até divorciar. Agora você decide. Ele vai aceitar e ser tratado ou vai assinar com essa mulher? Você vai lutar por nós. Se você quiser que eu assine, eu assino este documento de qualquer maneira, mas sob nenhuma circunstância eu vou desistir de você. Agora considere o que eu disse e faça sua escolha. Vou respeitar sua decisão. O Vulcão se recupera. Ele está correndo. Ele diz que não tenho escolha a não ser ir embora. Vulcão diz a Duygu que ele não pode sair sem se despedir. Ele diz que você precisa ouvir isso de mim. Procurando por Duygu. Diz que estou no hospital. Vulcão te contou tudo. Sentir-se bêbado e cair da varanda diz que a situação é pesada. Vulcão também está feliz com esta situação. Ser caminha com um documento na mão. Pensador. Chegamos ao final desta sessão. Amigos, não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Obrigado por olhar para nós. Secorrida. Vejo você em outros vídeos. Tchau.